O promotor de justiça, Pedro Lucas de Vargas, da comarca de Araranguá, falou sobre a condenação de integrantes de uma associação criminosa denunciados pelo Ministério Público de Santa Catarina pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. O grupo manteve dois laboratórios clandestinos de drogas em Balneário Arroio do Silva e 13 de maio. O Ministério Público de Santa Catarina, após investigação da Polícia Civil e da Polícia Federal, obteve a condenação de 10 pessoas pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas na comarca de Araranguá. Conforme apurado, o grupo mantinha dois laboratórios de drogas, nos quais era realizada a produção e preparação de cocaína e também de produtos químicos que eram incorporados ao entorpecente. Após o preparo, o material ilícito era remetido a diversos estados da federação, como, por exemplo, São Paulo e Minas Gerais. Foram apreendidos aproximadamente 6 quilos de cocaína e 300 quilos de ácido bólico, que é um típico diluente da cocaína, além de diversos materiais que eram utilizados na produção do material ilícito. As penas aplicadas variam de 8 a 27 anos de prisão, que foi a pena aplicada ao líder do grupo, e somadas atingem o patamar de 144 anos de prisão. Segundo o promotor de justiça, o primeiro laboratório foi descoberto pela Polícia Civil em Balneário Arroio do Silva. E o segundo foi desmantelado pela Polícia Federal em 13 de maio, durante a Operação Filiper, que recebeu este nome, pois no material ilícito enviado via serviço postal, havia o símbolo de um golfinho como uma marca registrada do grupo.